Gata! 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 Esporte! Gata! Gata! O que os atletas rubro-negros falem da importância de pontuar fora de casa, o esporte vai para Curitiba pressionado, precisando de uma vitória fora de casa, a primeira que o time pode conquistar nesse campeonato brasileiro. É que nas últimas seis rodadas o esporte conquistou apenas uma vitória e tem um aproveitamento de 38,8%. Em comparação aos concorrentes diretos, o esporte é o último colocado. Então é a hora do esporte começar a vencer fora de casa, até porque tem uma sequência de três jogos fora nas suas próximas quatro partidas. Depois do Atlético Paranaense, o esporte enfrenta o Corinthians no Itaquerão, volta para jogar com a Ponte Preta na Ilha do Retiro e aí estreia no retorno contra o Figueirense em Florianópolis. Então é a hora dos rubro-negros vencerem fora de casa. Então é a hora dos rubro-negros.